Mundial daqui a um mês mais ou menos Cadê a Loud? Loud não vai jogar um Champions Kiwi antes não, mano Já tô no clima de Champions Kiwi já, pô Quando a gente precisa ganhar da PSG e CFO Que passamos Eu não vi o jogo da CFO, eu acho Ah, eles são da mesma região, né? CFO e PSG O robô falou que já tem treino bom Antes de eles chegarem em solo correndo Já tem treino marcado, pô, que isso, mano Que isso Quando eu fui com os Golden Boys, a gente tinha que bater de porta em porta, mano Era na lab Era na lab Lab é ruim, né? Porque os caras não entendiam o que eu falava Era difícil Os caras se faziam de desentendido Pra não treinar com nós Teve dia no Mundial que vocês ficaram sem treino? Cara, eu não lembro, velho Faz muito tempo Cara, a gente treinou com a Marines, a gente amassou a Marines No treino, e era a Marines boa Juro, guys Era a Marines Prime, mano A gente sapecou eles, velho A gente treinou com a Búfalo também A gente regaçou eles A Lion Game dele aliá O time do Japão também era bem fácil de jogar contra A gente só treinou com os times hardcard Não é Kawa, não Deve ter gravado esses treinos em algum lugar, mano Cara, vocês pagam a pau demais pra esses gringos, mano Os caras nem são tão bons Nós é muito ruim, tá ligado? Não, nós... Mano, o Golden Boy é leão de trem, mano PSG, CFO é horrível? É, o horrível acho que é um tanto quanto forte Mas é aquilo Cara, eu não sei porque brasileiro tem os que acham que O cara joga lá fora do Brasil Ele já é gênio Já é gênio Não é assim não, mano Tem ruim em qualquer lugar Tem ruim em qualquer lugar do mundo, cara PSG vai dar um cacete na Laude? Eu não acho, não O problema da Laude é na MD5, cara Se pegar uma BDS Uma Golden Guardian Apesar que a Golden Guardian é meio magra BDS é um time forte Se pegar uma BDS vai ser... Se pegar uma DFM já estamos dentro, já Tem chance da Laude ganhar um Mundial? Não, Mundial não Mas, cara, eu tô bem confiante que eles vão passar desse play Sério mesmo Tá bem... Tá bem dinâmico, velho Essa nova... Tá mais fácil, cara Tá mais fácil Real é essa Eu tô leve com isso Porque, tipo É a fase de entrada mais fácil dos últimos anos E é o melhor time que a gente manda nos últimos anos Tipo Tá ligado? Mano, é sucesso Não tem como dar ruim Se der ruim agora Aí fecha tudo, entendeu? Foram bons anos de Legends no Brasil Mas, mano Vamos encerrar as atividades, tá ligado? Não é o mesmo papo do ano passado Ano passado a Laude não era tricampeã E o play-in não era o mesmo Não é o mesmo Cara, confia em mim Eu fui a esse Mundial Eu respirei isso Que a gente tá conversando sobre, mano Eu vivi isso Cada momento Cada segundo, mano Cada farm Cada fight Tudo, tudo É, o fator maior não é nem a Laude É que o play-in tá mais fácil, cara Tipo Tá real mais fácil Não vai ter que jogar com a G2 Igual jogaram Não vai ter que ter head contra a RNG Com o Gala dando dois penta E esculachando a gente Isso não acabou Isso acabou Algum time brasileiro já passou do play-in? Já Quando não existia play-in? Ntz 2016 jogou o Mundial Apen 2015 Mas o play-in não existia Né? Não é uma pena Mas depois que criaram Nunca passaram Né? Né?